Querida Máquina, embora você seja uma peça tecnológica, você é mais humana do que muitos seres humanos. Mais do que papo cabeça, teve até dança. A Máquina, próxima terça, 11h30 da noite. A Máquina, próxima terça, 11h30 da noite. Elas têm mais de mil músicas gravadas e elas seguem assim, cantando o amor. Nacionalmente, conhecidas e mais do que conhecidas e reconhecidas, quebraram um monte de barreiras. Venceram o preconceito, abriram as portas do mundo da música sertaneja para outras bonitinhas, para outras mulheres. Já descobriram, adoro elas duas. As Galvão. Quando a gente sonha em viver um grande amor Faz planos, faz promessas, ser feliz sem sentir dor Busquei minha esperança, encontrei o teu olhar Mereço ser feliz, pois tenho muito amor pra dar Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz, pois tenho amor pra dar Queria em seu coração poder morar Um longo caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou de ilusão Fui tão boba que nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sono e me perdi Caí na armadilha da paixão Você apareceu e prometeu cuidar de mim Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz, pois tenho amor pra dar Queria em seu coração Queria em seu coração poder morar Um longo caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou de ilusão Fui tão boba que nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sonho e me perdi Acreditei no sonho e me perdi Acreditei no sonho e me perdi Caí na armadilha da paixão Aplaudi! Ai, Mário e Marilene, muito tempo que a gente não se vê Pois é Tô honrado com a presença de vocês Só não tô entendendo uma coisa O quê? Vocês estão com vinte e dois e vinte e três anos cada uma? Cada uma Vamos fazer ainda Vamos fazer Mas como pode fazer tão próximo 70 de carreira? Não entendi nada Aí é que tá É a magia da internet Do que mesmo Da mafiagem Principalmente Nesse tempo todo O que que vocês têm assim Porque eu, por exemplo Tenho muito orgulho de ser amigo de vocês De dizer que tenho vinil de vocês De ouvir vocês de vez em quando De poder falar Que a verdadeira música do interior do nosso país Ainda é feita de verdade E que vocês levam essa bandeira há tanto tempo Mas o que mais orgulha vocês nesses setenta anos de estrada? Rony, o que orgulha é Fala aqui senão ninguém... Ah, você tá microfonado Tô Você não é nem loiro, hein? Mas já foi Mas já foi O cabelo foi escurecendo Você lembra, Cassandra? Ele era mais claro o meu cabelo Agora eu tô pintando de branco E eu tô pintando de branco Que lindo Todos nós É, eu pinto de branco mesmo Eu também Não fica branco o meu cabelo Não fica Não fica Eu tô pintando Porque o bicho não tá... Eu também, eu também Eu tô com setenta e dois É charme o cabelo É charme Não fica branco o bicho Charme Até eu pinto de branco Mas fala amor Então, o que nos envaidece de certa forma É chegar num gênero machista pra caramba E sendo menina E sendo meninas Nós temos aqui uma testemunha Que é o Caçulinha Cantamos muito com ele Com o pai E poder chegar Um presente também com essa gente Bonitão, obrigado por estar com a gente Ah, mas ele é o seguinte Ele é o nosso maestro Nosso produtor Nosso marido É que quando falasse Galvão Eu me lembro uma vez Eu me lembro uma vez Que tava perguntando Mas quem é essa moça? Ela é a mulher do Antônio Carlos de Jocaf É, é Maria Criança Maria Criança, você lembra disso? Quem é essa moça aí? Ela é a mulher do Antônio Carlos de Jocaf Eu falei Pelo amor de Deus Só que agora nós trocamos Invertemos, né? Porque as pessoas chegam pro Mário E falam Você é marido da Zimas Galvão? Ele fala Sou, mas durmo com uma só Aí E E Mas Ele dorme comigo Ué, mas Com você ele dorme comigo e ele fica acordado Ai que coisa boa Ai, ai, ai Rubinho Antes de começar o programa Eu falei a você que Eu ia pedir pra você falar um caos qualquer Porque você sabe todos os meus caos Deve saber das Galvão também Delas eu não tenho Eu tenho muitos caos Nossa Nós ensaiávamos na TV, na Rádio Bandeirantes Na Paula Sousa Nossa, ainda na Paula Sousa, tá E então tinha a hora do Capitão Barduíno Sim A hora do Biguá Isso Sim E daí a gente ensaiava no banheiro É, não tinha Não tinha onde ensaiar Ai, meu Deus do céu Gente cantando 5 horas da manhã numa altura que eu falava E mentira Os caras não dormiam Tava ao vivo, né? Todo mundo Era ao vivo Desse jeito E as 5 da manhã 5 da manhã 5 da manhã já entrava Rádio Bandeirantes E dupla caipira E trios E todo mundo Era uma festa Vão cedo No banheiro No banheiro Não tinha lugar pra ensaiar E eu conhecia as irmãs Galvão cantando no programa do Biguá Fora do banheiro, né? Fora do banheiro Tá bom Ai, meu Deus Eu queria mandar um beijo pro Orlando, pode? Eu, eu deixo Eu deixo Adriana Tem alguém lá esperando esse beijo O que eu vou explicar Adriana, manda um beijo pra você pelo seguinte Você mora aí em Orlando E... Tua mãe tá falando comigo aqui que você assiste o programa E é verdade Porque o meu filho também mora aí na Flórida Ele mora um pouco pra baixo Mora em Boca Raton Mas tá sempre aí em Orlando e tal Até porque o agente dele é aí em Orlando Mas eu vou dizer uma coisa pra você Esse... Essa novidade que a gente tem agora Isso é uma das telefones assim De... Esses, né? Esses negócios aqui, ó Essas bobagens aqui A gente tá com o mundo na mão É... Existe um... Existe hoje... É... Mário concordou também Mas o que acontece é o seguinte Você tem um aplicativo da TV Gazeta Você mexe aqui Eu não sei fazer isso Mas você clica tá Aparece aquele telão Você vê todo o programa ao vivo Ao vivo e é Impressionante isso, né? Impressionante Um beijo pra você, meu amor Badrianinha E continua assistindo a gente Meu filho também me vê Ele não é bobo nem nada É... Contribuir com a audiência Não é? É lógico Lá em... Na Flórida Oxi... Depois que entrou na internet Nosso programa também Que a gente recebe de e-mail Do Japão Vocês não fazem ideia É... Que as cegas estão lá e tal E ficam vendo a gente Só que passa às dez da manhã Dez e meia da manhã Né? É duro Bom, enfim Esse meu brother aqui Vai acompanhar em mais uma Com toda a certeza Mas eu quero saber da história do DVD Que só sai em dois mil e dezessete Pois é Nós preparamos um... O... O DVD Um documentário O CD E um livro Tudo isso para... Tudo isso será lançado no Todo Seu Ah... Em dois mil e dezessete Muito obrigada Eu esperava isso Porque se não fizerem isso Eu... Você viu como eu canto bem? Ah... ainda Ainda Que coisa mais linda Não tem uma história assim Conta, conta Quando a gente chega nos shows, né? Chega aquele senhorzinho assim Olha bem pra nós Fala assim Eu tenho a idade de vocês Mas vocês estão bonitona ainda, hein? Aí... Olha mais um pouquinho Vocês estão cantando de pé ainda? Ou ainda é que dói? Ai meu Deus do céu Ou ainda É duro Olha... A Bibi que é minha querida amiga A Bibi Ferreira Ela canta de salto alto Tem noventa e três E não senta um minuto Num show de duas horas É... Olha o meu ainda Ah... O dela é um pouco mais grosso O teu... Nossa... Isso aí é uma arma Isso é... Isso é... Não é? Bom... Então você sai em 2017 Quando de fato Vocês vão fazer os 70 anos de entrada, né? Isso, isso... Nós estamos no pré-lançamento Posso pedir mais uma? Pode Então... Crianças Na mão docesse Que peixinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Quando a gente ama Se eu estou junto Deve sentar Um peixinho Coração reclama Coração quem manda Quando a gente ama Se eu estou junto Deve sentar Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe Que beijinho doce Que beijinho que ele tem Depois que beijei ele E nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele Quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coisa mais linda Eu vou dizer, esse é o clássico dos clássicos Adoro, adoro É lindo Eu tava, não cantando, mas Dizendo as palavras pra dentro, né? E me pegaram aí Eu tava cantando, mas eu vou manso Senão atrapalha tudo Afinação, impressionante Abrem voz Mário, eu tenho paciência, você também É muito lindinho Muito lindo, né? Vou contar um calzinho Conta outro Uma vez eu tava num hotel no Rio No Domingão do Faustão Tava no hotel Antes de ir pro teatro Aí tava no hotel assim Um lindo de gente Chegou na piscina do hotel E eu tava ali sentadinho Aí chegou um senhor e falou Você tira uma fotografia pra gente, por favor? Eu peguei e fui e me pus no meio do som Falou, não, é pro senhor bater a foto Eu queria me despedir Mas com essas minhas queridas amigas hoje aqui E com uma notícia Que eu quero que vocês saibam agora Que nós recebemos 4.800 e-mails Reclamando do horário do nosso programa Então, essa notícia eu quero passar pra você Minha bonitinha Você também é bonitão, você merece Nós atendemos o seu pedido Segunda-feira, o Todo-Seu volta Para as 10h30 Se você quiser, pode ver Às 22h30, eu não vou achar E pra comemorar essa história Eu queria ouvir mais dessa dupla Que atravessou gerações Mantendo o estilo E mais do que isso O padrão Então, eu quero me despedir de vocês Agradecendo muito Muito, Maria Marilene Por terem vindo Aqui ao programa Essa casa é sua Venham quando quiser Sou fã apaixonado de vocês E vocês sabem disso Então, eu queria Que você que está nos vendo agora Tivesse um lindo fim de semana Claro E eu queria mais uma Outra canção Pra matar um pouquinho Da saudade dessas bonitinhas As Galvão Encerra o programa Tem um lindo fim de semana Segunda a gente se vê aqui Às 10h30 Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma cabela Bem do lado da janela Pra nós dois pensar Quando é dia de festa Você veste seu vestido De alnodão Quero meu chapéu na testa Para arrematar as prendas Do leilão Satisfeito Vou levar você De braço dado Atrás da profissão Por meu terno riscado Minha flor do lado E meu chapéu na mão Quem vai gostar Dei Dei Dei